Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Eu tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Você tem problema de infiltração no seu condomínio? Você sabe os estragos que isso pode causar nas unidades de cobertura, principalmente nas garagens? A gente vai debater sobre isso. Aproveita que você tá aí com a gente, clica no sininho, se inscreva no canal pra ficar sempre atento às nossas novidades. Priscila, você quer começar? Posso começar. Eu vou começar falando que, gente, água não é brincadeira. Água, se você não faz um conserto, uma manutenção realmente eficaz, você vai ter um problema pro resto da vida. Eu acho que vocês concordam comigo nesse sentido. Você sabia que a impermeabilização que eles fazem, ou deveriam fazer, antes de entregar o condomínio, tem uma validade? Isso é bom de estar ali no seu cronograma, né? Na sua agenda do condomínio, né? O condomínio, quando vai chegando perto dos 10 anos, ele já precisa trocar essa manta ou esse método de impermeabilização. Não adianta você achar que, ah, não, a gente dá um jeitinho aqui, a gente só faz essa partezinha aqui, ó, e vai ficar tudo bem. É, a água vai procurar outro caminho pra descer, né? Eu acho que a Priscila colocou um prazo, mas, assim, independente de prazo, né, a ABNT tem todos esses prazos na norma dela, mas, independente disso, isso tem que ser monitorado periodicamente. Então, de repente, com alguma intervenção, alguma coisa que se furou uma manta, ou se prejudicou uma impermeabilização, alguma ação mecânica, você tem que ter uma fiscalização permanente disso pra detectar o problema e corrigir antes que cause os estragos. A gente tem casos de coberturas, eu tive numa cobertura nessa semana, que a casa da condomínia tá destruída. Cheia de infiltração, goteira na banheira, goteira dentro do banheiro do filho, o armário do filho cheio, molhou toda uma coleção de livros que ele tem, tá um cheiro de mofo terrível. E isso é responsabilidade do condomínio e, consequentemente, do síndico, que representa o condomínio. Uma recomendação muito importante é quando o síndico, ele assume o condomínio. Eu, quando assumo o condomínio, normalmente, trago um parceiro de confiança, confiança do síndico, pra que ele faça uma análise SWAT em toda a edificação, pra verificar problemas normalmente escondidos, normalmente maquiados, normalmente, como é que eu posso dizer, negligenciados, não é? Porque, como os meninos disseram, a Pri, o Rogério, a água sempre vai encontrar um local pra se acomodar. E quando você faz esse trabalho preliminar, você consegue identificar os problemas das patologias que estão naquela edificação. Porque existem patologias relacionadas às infiltrações que já estão muito avançadas. Eu assumi, recentemente, um condomínio que já tinha um laudo conclusivo, falando, orientando, trazendo as informações necessárias pra que o problema de impermeabilização, decorrente das infiltrações de água, fossem sanados e resolvidos. Passados três anos, depois que eu assumi, eu verifiquei, através de um outro laudo, que o problema ainda persistia. E que, sim, deve ser resolvido muito brevemente. Por quê? Porque nós temos casos, inclusive, vocês podem até procurar no Google, vídeos de desabamento de garagens, né? Casas vizinhas caindo pra dentro do prédio por conta de problemas de infiltração. Acúmulo de água. Então, assim, muitas vezes as ferragens já estão expostas, escondidas muitas vezes, inclusive, por aquelas capas plásticas de PVC nas garagens que maqueia, esconde o problema que está lá há muito tempo, não é? Não, eu tô rindo porque você falou das capas plásticas, né? E, às vezes, a solução barata do síndico despreparado ou do corpo direitivo é esconder o problema, né? Não, eu acho que... O que importa é não aparecer. Mas eu acho que a gente chegou no ponto. O síndico despreparado. A gente já falou algumas vezes que o síndico não é obrigado a saber de tudo, né? Então, procura ajuda, principalmente quando você tem problema com água, né? Se você me permite, Priscila, a frase que você falou logo no início, eu digo que água é o terror do síndico. Sim. Porque problemas com água certamente vão dar dor de cabeça. E se você efetivamente não tomar nenhuma ação, essa dor de cabeça tende a ser cada vez maior, né? Agora, também eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala genericamente de infiltrações, você tem vários tipos de infiltrações que são responsabilidade do condomínio, por exemplo. Se você é morador de uma cobertura do último andar do prédio, obviamente, se você está com uma infiltração no seu teto, vem de cima e aí a responsabilidade é do condomínio. Agora, tem outros tipos de infiltração que são a responsabilidade do seu vizinho de cima, e não efetivamente do seu vizinho. E aí entra na mesma história que a gente falou do barulho, né? Isso é um problema entre unidades. Exatamente. Um outro ponto também que é importante lembrar, se você tem uma infiltração da parede externa, porque o Rogério comentou, muito bem lembrado, normalmente é cobertura, topo do edifício, laje da garagem, térreo, é aí onde se faz. Mas você tem situações de infiltração das paredes, da faixada. E efetivamente tem algum problema com fissuras, com trincas. Então, tudo isso tem que ser muito minuciosamente avaliado, estudado. Por especialista. Com pessoas que entendem do assunto, para você conseguir resolver definitivamente. E eu acho que é interessante, assim, os orçamentos que você recebe precisam ser avaliados, porque você tem vários tipos de manta, você tem vários tipos de solução. Às vezes você tem a solução de injeção. Em alguns lugares funciona muito bem. Só que não adianta você colocar a injeção onde não tem permeabilização. A gente já escutou um caso em que está dando injeção no segundo subsolo, sendo que no primeiro subsolo o piso não é impermeável. Você entendeu? Do tipo, oi? Você está gastando 18 mil reais à toa? Por quê? Porque você acha que sabe tudo? E a base da porcaria. Eu queria só fazer um parêntese, gente. O Carlos falou sobre fachada. Nós temos um programa sobre fachada. Você voltar aí na nossa timeline, você acha ele. A gente falou só sobre fachada. Não, e eu acho interessante também, por exemplo, você recebe o prédio, né? E aí a piscina veio sem escada, né? E aí vai o gênio. E fura. E fura a laje. E a impermeabilização. Então, assim, não faça isso sem autorização e sem a construtora, sem a incorporadora te dizer onde você pode furar e o método que você tem que furar, porque senão você vai perder a garantia, né? Eu acho que é um... Mais importante. E a garantia é perder a impermeabilização. É, exato. Cobrar a escada, porque ele já deveria ter entregue a escada. A gente tocou no assunto das placas, né? Essas placas de PVC que são usadas muito comuns em garagens, em subsolos de garagem. Mas aqui eu gostaria também de fazer um alerta. Uma coisa é a construtora entregar esse tipo de placa já instalada. Normalmente, pelo que a gente conhece, as construtoras sérias, elas fazem isso quando os subsolos, o terreno é mina d'água. Então, você não tem uma solução, você não tem como impedir que o solo continue minando água. A solução é drenar a água. E a drenar... Exatamente. A drenar o que mais precisa é ter um... Você tem que ter uma drenagem adequada e uma proteção. E um... Como é o nome? Pra você poder ver. Um quadradinho que você possa ver se o ralo tá limpo. Caixa de inspeção. As caixas de inspeção, se elas não existem, elas precisam ser criadas, né? Pra mim, o grande problema nesse quesito das placas é quando o síndico resolve colocar as placas... E tampar o problema. Pra tapar o problema. Maquiar. E tem muitos deles. Gente, isso é um absurdo, porque isso com certeza vai ficar pior. E na mesma ideia das placas são as pingadeiras, os rufos que eles colocam no certo. Não, mas você quer me deixar ficar com ódio? É quando você fala que tem filtração. Não, mas só coloca um negocinho e manda pro ralo, gente! Não, e quando passa o valor total pra fazer impermeabilização, por exemplo... É, mas é uma bajara mesmo. Quando passa um orçamento total pra fazer impermeabilização de determinado espaço, eles falam... Não, faz por partes, só onde tá pingando... É um absurdo isso. É tudo isso? Não, a questão também da escada da piscina tem a questão da laje, da antena, né? Você não pode simplesmente furar a laje. Você faz um... Sei lá, um degrauzinho pra colocar a antena em cima. Não fura a laje. A adequação de para-raio. Exatamente. Eu já vi empresas, assim, tabajaras, não é? Carlos, por favor, antes que a Vanessa continue, o nosso público que tem menos de 40 anos, explica o que é a solução tabajara. Ai, gente, coloca aí, coloca aí pra procurar, Cacete Planeta. É só colocar no Google, Cacete Planeta, vocês vão entender o que é a solução tabajara. Às vezes a gente até parece um pouco com o Cacete Planeta, gente. Eu também lembro, a gente diz que... Olha aí, a gente acaba se denunciando sem serena. Só com alguns comentários. Mas é isso aí, Vanessa. A questão do para-raio mesmo. O que as pessoas... Já vi isso acontecer. Vamos revitalizar o topo do prédio. Aí tira a manta anterior, recoloca a manta, e aí fura pra colocar o para-raio. Você acabou com o serviço. Você acabou de pagar uma grana, pra não jogar dinheiro fora, né? Você adequa a norma, e aí prejudica todo um trabalho, que acaba sendo um valor bastante considerável, né, pro prédio, trazendo mais um problema. Ou seja, falta de quê? Falta de supervisão, falta de olhar mesmo. É o olhar clínico do síndico. Muitas vezes o zelador não sabe, né, essas questões, não percebe isso. Por isso que o síndico tem que ter um olhar apurado. É, e é importante, só deixar um aviso pro pessoal também, a gente já fez um programa também sobre coberturas, né? Então, o morador da cobertura, o primeiro sinal que ele perceber, né, de qualquer infiltração, de qualquer problema, é avisar o síndico. Porque isso só tende a piorar. E quanto antes for resolvido, melhor, porque vai trazer menos danos à unidade dele, e também menos despesa pro condomínio. Não, eu acho, é assim, eu não acho, porque eu tenho certeza. Mas, por exemplo, se você recebeu uma reclamação de infiltração da cobertura, o prédio é novo, documenta. Não adianta você ficar caçando quem é o responsável pra resolver o problema, porque o prejuízo vai aumentar, né? Acho que isso é o primordial. Resolva. Documente, resolva, e depois você se resolve com quem é o responsável na justiça. Teve um caso de um morador, né, a parede do banheiro tava com infiltração na laje, e aí começou a ficar preta, começou a ficar escuro, assim, e ele falava, ah, é que eu fico muito tempo no banho. E eu percebi pra resolver, fui resolver um outro problema, aí quando eu passei pelo banheiro, eu falei, nossa, nós estamos com problema de infiltração aqui também. Ele falou, não, não, aí não é, tá ficando escuro porque eu fico muito tempo no banho, e quando eu morava em casa, também tinha isso, então eu achei que era uma coisa normal do vapor. Eu falei, não, é mofo. É mofo mesmo. Você devia ter falado, primeira coisa, não fique muito tempo no banho porque a água tá acabando. Exatamente. A água no banho está acabando. O tipo de tinta mudou de 20 anos atrás, e agora as tintas que são usadas agora, elas já têm uma certa proteção pra umidade. E eu acho que é interessante a gente colocar também que é importante você ter um histórico fotográfico quando esse tipo de problema acontece, porque você pode resolver o problema e de repente o morador vem imputar responsabilidades, e etc, etc. Nós mesmos tivemos um caso numa cobertura em que nós chegamos no condomínio, um síndico tinha renunciado, e eles tinham já contratado a obra da laje. Porque pingava na casa da cobertura. O que que aconteceu? Começou a tirar a manta anterior pra colocar a nova, né? Eles começaram a quebrar o contrapiso. Quebrando o contrapiso, caiu um tijolinho da fachada. Para a obra, certo? Colocamos, fizemos tudo o que tinha que ser feito. Protegemos, fizemos, e avisamos a unidade que, olha, nós vamos precisar esperar o laudo referente à fachada, porque eu não sei se eu posso continuar o serviço sem prejudicar a fachada ou não, né? Isso tudo, óbvio, que na época do Natal, né? Que é bem na época que você não consegue... É, quando mais chove, a gente está bem... Tranquilos, né? Quando mais chove também, né? A gente conseguiu um laudo rápido pra aquilo, e o morador, depois que a gente acabou tudo, a gente refez o piso dele, né? Porque caiu água no piso, não tinha o que fazer. O morador veio e falou assim, então, eu tinha uma televisão de 50 mil dólares na minha sala, e ela danificou a culpa do condomínio. Mas espera, você tinha uma televisão de 50 mil dólares, e você não tirou... A gente avisou que ia ter que parar o serviço, o condomínio inteiro foi informado por conta do pedaço da fachada que caiu, né? Foi exatamente o que o juiz respondeu pra ele na ação. E aí a gente fica feliz porque a gente fez o serviço corretamente, a gente avisou, a gente mandou carta protocolada, a gente tinha fotos... Documentado. Precisa se precaver, precisa documentar, precisa, né? É, uma coisa importante que a gente falou no programa de fachada, mas eu acho importante reforçar, hoje, quase todas as unidades colocam tela nas janelas, né? E a tela precisa ser de um parafuso, uma bucha, pra segurar. Adequada. Tela de proteção. Tela de proteção, é. Tela de proteção pra criança. Datinho também. Pra animais também, é. E esse serviço, ele tem uma norma, você tem que pedir uma RT de execução e a empresa tem que ser responsável por eventuais infiltrações que isso possa causar. Porque ele vai furar o parapeito da janela e se ele não for calafetado da forma correta, vai causar infiltração na fachada. Na sua própria casa. Na sua casa. Ou na do vizinho de baixo. Cai o embosso, né? Cai o embosso da fachada. Isso vai causar um prejuízo grande pro condomínio. É, na verdade, o que eu costumo dizer, né, porque as pessoas, elas relutam muito em entregar a RT quando vão colocar a rede, né? Porque a tela acaba saindo quase o mesmo preço da RT que a empresa cobra. Então, as pessoas meio que, né, se opõem a fazer isso. E uma vez... Mas empresas de qualidade já trazem, né, tudo isso já. Então, mas quando você fala, o morador já... Só que você vai pelo preço. Se tá pelo mais barato, a RT não tá inclusa. Porque a RT custa, né? Mas uma vez eu falei pro... E não só custa. Ela traz responsabilidade pra quem é de direito. Sim, exatamente. Eu falei uma vez... Isso é importante as pessoas saberem. Nem todos gostam de emitir a RT porque não querem ter a responsabilidade técnica. É, não, mas o que eu quis dizer é que se você vai fazer a consulta de preço do serviço e se você não tiver um escopo, né? Se você não falar pra empresa quando você for cotar a rede, ó, eu preciso de a RT, eu preciso de seguro, eu preciso dos laudos, dos funcionários que eles têm em qualificação pra trabalhar, você pega uma empresa desqualificada que vai mandar um preço menor porque ele não vai ter esses custos. Foi isso que eu quis dizer. E aí, uma vez, até pra ilustrar, eu com um morador, que inclusive mora no nosso prédio, é uma pessoa esclarecida. E ele falou, mas por que que eu tenho meu netinho, eu tô com medo e tal? Então eu falei pra ele, olha, pensa uma coisa comigo. Eu posso autorizar com você se responsabilizando por qualquer dano que venha a ocorrer com a fachada, tá? E aí ocorre um dano com a sua fachada. Você já imaginou o seu prejuízo? É, você tá certa. Eu vou encontrar uma empresa que entregue com a RT. Então é assim, a gente muitas vezes tá protegendo o próprio morador. E eu com o domínio, né? Assim, mas se o problema foi numa bucha que ele colocou ali, sinto muito. Pessoal, eu acho que esse é um tema que, esse é um ponto do tema que eu acho que é extremamente importante, que muita gente não dá valor. Uma simples bucha que o Rogério mencionou e agora a Priscila reforçou, ela pode literalmente fazer um estrago legal. Uma não, né? São várias buchas que eles vão aplicar. Ela faz um estrago razoável com o tempo, com chuva, no embolso da sua varanda, do seu parapeito, enfim. Então, fique atento a isso porque isso realmente vai te dar dor de cabeça. Eu tive um problema com essa questão das redes de proteção no condomínio e que, assim, o parafuso tradicional era desse tamanho, assim. Para aquela edificação, para aquele condomínio por conta da construtora, que teve problemas iniciais nos embolços do próprio edificação, tinha que ser um parafuso desse tamanho, ou seja, mandar fazer um parafuso especial. Não fizeram, vários moradores não fizeram. O que aconteceu? Começou a cair, realmente, placas de embolso a ponto de a gente ter que interditar uma boa parte da área comum próximo à torre para resolver esses problemas depois de forma pontual. Mas caíam-se placas. Imagine cair isso na cabeça, dependendo da altura, na cabeça de um morador. Aí você está trazendo o quê? Uma fatalidade, não é? Além do problema de infiltração, é da fatalidade. E se o síndico não toma a ação, ele é responsabilizado por isso. Eu acho que... E outra coisa importante, só para finalizar essa minha fala, as empresas que a gente contrata para fazer a questão de problemas pontuais de infiltração, porque, normalmente, se você contrata uma empresa de qualidade, ela já vai fazer o teste de percussão e aí, efetivamente, já vai saber onde é que tem os problemas mais críticos. E vai ser responsável pelo que não fizer. Tem empresas que disfarçam isso, claramente disfarçam, diminuem, assim, uma parte do trabalho, por isso que a empresa deve ser acompanhada por um outro engenheiro, por uma outra pessoa. E trazer esses problemas pontuais, por quê? Porque falam, maqueiam também, empresas de fundo de quintal, lembrando que preço e qualidade normalmente não caminham juntos, sempre gosto de trazer isso, mas que maqueia o problema e depois volta. E ele fala, ah, mas isso aí já é um outro problema do qual não foi, por isso o laudo fotográfico, registrado documentalmente, tudo que está sendo realizado. Eu entendo que é interessante, eu sei que o tempo está acabando, mas é interessante a gente colocar a questão dos jardins, que é uma área permeável no térreo e que causa infiltração nas garagens. Então, fique atento. Existe o tempo que você precisa, que aquela impermeabilização dura, certo? Então, perto desse, dessa validade, você impreterivelmente vai ter problema em garagem e tendo problema em garagem, você vai ter a restauração de veículos para fazer. Então, você precisa se programar financeiramente para essa impermeabilização. Eu acho importante isso mesmo e piscina, tem uma série de fatores, a gente vai fazer um programa sobre plano diretor, você procura na timeline também que a gente vai falar sobre isso, sobre esse planejamento. Tudo é metrificado no condomínio, tudo tem um tempo de duração, a manutenção preventiva pode durar um pouco mais ou um pouco menos, mas se você, você tem que saber que aquele equipamento tem um tempo para durar, o elevador tem uma vida útil de 20 anos, a partir daquilo ali, ele pode durar 23, ele pode durar 19, mas assim, 20 anos é ali a média. A impermeabilização, 10 anos, a fachada, você tem que fazer a cada 5 anos pelo menos uma verificação, então isso é importante. A piscina, você falou da piscina, principalmente piscinas que tem aqueles pastilhas, o rejuntamento começa a cair, já não tem rejunte mais, a pessoa fala, mas está suja, não, não, a piscina está limpa, está faltando rejunte mesmo, e começa a causar infiltração. Posso só fazer um último comentário? Claro. Em cima do que a Priscila comentou, o síndico não tem que saber tudo e para esse tipo de serviço tem que buscar realmente ajuda profissional, para quem nunca viu um processo de impermeabilização, por exemplo, de um topo de prédio, eu deixo aqui uma sugestão, você não precisa ser especialista, mas seria interessante você acompanhar o dia que forem fazer a instalação da manta, para você ver que tem alguns detalhezinhos que são importantes e que fazem todo sentido, exemplo, quando chegou ali na beirada da mureta da coisa, ele tem que levar a manta a 20, 30 centímetros do solo, que são os ralos, os ralos, a manta tem que entrar dentro do ralo para garantir que se a água infiltrar, ela vai cair dentro do ralo, então, são pequenos detalhes que é uma curiosidade interessante para o síndico conhecer. E isso é tudo normatizado, Sim, com certeza. Bom gente, está acabando o nosso tempo, você ficou aqui com a gente até agora, dê um like no vídeo, compartilha, conte para os seus amigos, vamos fazer essa informação de qualidade chegar para todo mundo. A gente está em podcast também, dá uma procurada lá nas plataformas e a gente se vê na semana que vem. Obrigado. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Legenda Adriana Zanotto